Olá, muito boa tarde, aqui é o professor Henrique do Curso Lógica. Essa é a gravação da nossa aula da resolução da prova CIS-OEA 2019 de Química, primeira etapa. Por favor, anotem tudo detalhadamente. Vamos fazer a prova. CIS-2019 Química, primeira etapa diz o seguinte. Questão 53. Uma mistura gasosa comercializada em cilindros pressurizados é empregada em câmaras de atmosfera artificial para a cultura de células em pesquisas científicas. Ela é constituída por nitrogênio, hidrogênio e gás carbônico. Essa mistura gasosa, ela é... Aí o contexto aqui pergunta se ela é homogênea ou heterogênea, né? E é constituída por quantos tipos de componentes? Vamos escrever aqui. As substâncias que nós temos aqui no momento são essas. Gás nitrogênio, N2. Gás hidrogênio. E CO2, que é o gás carbônico. Mistura homogênea é quando você... Você coloca substâncias químicas diferentes e você observa com seus olhos que há apenas uma única fase. Você não consegue diferenciar uma substância da outra. Substância heterogênea é exatamente o contrário. Você consegue diferenciar as fases. Do mesmo modo, por exemplo, o exemplo de mistura homogênea, simples, é água com pequenas quantidades de açúcar. Você consegue dissolver completamente e o açúcar desaparece. No caso, uma mistura heterogênea seria água e óleo. Você percebe claramente água e pedra, né? Você consegue claramente perceber as fases. O fato é que, e isso que é importante lembrar, nós estamos falando de três substâncias gasosas. A mistura de substâncias gasosas é sempre homogênea. Deixa eu escrever isso. A mistura de substâncias gasosas é sempre homogênea. Então, é homogênea para o começo de conversa. A segunda coisa que ele pergunta é se ela é constituída por... Olha, o gás nitrogênio é uma substância simples, porque ele é formado por um único tipo de átomo. Uma molécula formada por um único tipo de átomo. O gás hidrogênio também é uma substância simples, porque ela é uma molécula formada por um único tipo de átomo. Então, cuidado com a coisa básica. O fato de ter H2, H3, H4 é irrelevante. A questão mesmo é que ela é formada por um único átomo distinto. No caso do gás carbônico, é uma substância composta. Por quê? Ele é composta porque ele é formado por elementos distintos, elementos químicos diferentes. Carbono e oxigênio. Então, vamos ler aqui. Nossa resposta tem que ser o quê? Homogênea. E duas substâncias simples e uma substância composta. Resposta certa tem que ser a letra C. Perfeito. Questão 54. Leia o texto para responder as questões de 54 a 57. A medicina emprega diversos tipos de biocompatíveis para a confecção de implantes, fios de suturas, válvulas artificiais, etc. Um tipo de material cerâmico especial, a vitrocerâmica, foi desenvolvido para uso em substituição e estimulação do crescimento de material ósseo no corpo humano, com a vantagem de apresentar alta resistência mecânica. A tabela apresenta as substâncias químicas empregadas na preparação desse material. Óxido de potássio tem 0,5 gramas de óxido de potássio em cada 100 gramas. Já ficou claro, né? Óxido de magnésio tem 3 gramas de óxido a cada 100 gramas desse bendito material. Óxido de sódio. Nós temos 5 gramas desse cidadão a cada 100 gramas de material. Pentóxido de difósforo. Isso aqui tem 15,5 gramas para 100 gramas. Óxido de cálcio, que é 30 gramas para cada 100 gramas. E finalmente, dióxido de silício, que é 46 gramas a cada 100 gramas de vitrocerâmica. Interessante. Continuando aqui. Dentre os compostos empregados na preparação dessa vitrocerâmica, o que produz solução ácida quando dissolvida em água é o... Esses compostos que nós estamos estudando aqui são óxidos. Existem, pelo menos do jeito que nós estamos estudando aqui no momento, a classificação pode ser colocada em óxidos, ácidos e óxidos básicos. Óxidos, ácidos... Deixa eu me escrever aqui, por favor. Óxidos, ácidos. São óxidos, de modo geral, são óxidos de ametais que, ao reagirem com a água, produzem ácidos. Óxidos, ácidos. São óxidos de ametais que, ao reagirem com a água, produzem ácidos. Muito bem. Quais são... Ah, sim. Finalmente aqui. O que são óxidos básicos? Óxidos básicos, mesmo raciocínio, são óxidos de metais... Que, ao reagirem com a água, produzem base. Então, o que nós estamos procurando aqui são os óxidos que vão produzir solução ácida. Então, são os óxidos de ametais. E os óxidos de ametais que nós temos aqui, somente tem esse rapaz. Observem, nesse caso, que eu não preciso nem saber qual é a reação específica, ou o tipo de ácido que vai produzir. O simples fato de que eu tenho aqui óxido de sódio, metal, óxido de potássio, metal, óxido de magnésio, metal, óxido de cálcio, metal, significa que esses óxidos, de uma maneira ou de outra, reagirem com a água, vão produzir base. Agora, quando você tem o óxido de ametal, que é o último caso aqui, que é o P2O5, eu nem sei direito qual a reação que vai dar, qual é o ácido que vai ser formado. Mas, pelo fato de ser um óxido de ametal, consequentemente, ele é um óxido ácido, no caso. Aqui é um óxido ácido. Então, ele é o vencedor. 54, e a letra é a próxima questão. 55. Comparando os elementos químicos constituintes dos compostos usados na preparação dessa vitrocerâmica, Aquele que apresenta maior raio atômico está presente em que composto? Aquele que apresenta maior raio atômico está presente em que composto? Eu vou escrever todos aqui, que eu não peguei todos eles. Deixa eu pegar aqui. Eu tomei uma liberdade de colocar duas coisas que não tinha na prova original. Eu coloquei aqui do lado... Desculpe, na verdade, se eu fiz copiar... Essa tabela dos compostos aqui, Que é 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Esse último aqui, ele não colocou. E coloquei do lado a tabela periódica. O raio atômico é o tamanho do átomo. A primeira característica do raio atômico, conforme a gente já estudou em tabela periódica, Significa o número de camadas. O maior número de camadas, maior o raio atômico. A questão é que, por exemplo, entre o lítio e o sódio, O raio atômico do sódio, ele é maior do que o do lítio. Por quê? Porque o sódio tem mais camadas. Agora, na mesma camada, O que a gente tem que lembrar... Deixa eu escrever isso aqui. O raio atômico aumenta de cima para baixo. A segunda característica que a gente tem que analisar do raio atômico, É, por exemplo, aqui eu tenho dois elementos. Eu tenho o potássio e o cálcio. Quem tem maior raio atômico? Quem tem maior raio atômico? O potássio. Porque, na mesma camada, quem tem menos elétrons tem maior raio. Consequentemente, é assim. Então, vamos relembrar. Como é que funciona o raio atômico? O raio atômico aumenta de cima para baixo, Da direita para a esquerda. Vamos colocar os elementos que nós estamos falando. Nós temos óxido de potássio, óxido de magnésio, óxido de sódio, óxido de fósforo, óxido de cálcio. Vamos colocar os elementos para nós percebermos o seu raio atômico. Aqui, vamos colocar aqui. Aqui tem o fósforo. Aqui eu tenho o potássio. Aqui eu tenho o magnésio. Eu tenho o sódio. E, é claro, eu tenho o cálcio aqui. Observe que o fósforo já está fora por razões óbvias. Ele está muito à direita da tabela periódica. Ficamos aqui entre, observem aqui, de cima para baixo, potássio e cálcio. São os maiores raios atômicos, mas entre os dois, o potássio ganha. Porque no mesmo período, quem tem menos elétrons tem maior raio atômico. Por isso, o composto que apresenta maior raio atômico está presente, aliás, o elemento que apresenta maior raio atômico está presente no K2O. Portanto, tem que ser a primeira opção. Beleza? Questão 56. Só um minuto, por favor. Dentre os óxidos formadores da vitrocerâmica, questão 56. Dentre os óxidos formadores da vitrocerâmica, um deles contém o elemento químico que possui a distribuição eletrônica, elemento X, vamos colocar aqui. 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P2. No estado fundamental. Na formação de 100 gramas dessa vitrocerâmica, a massa do óxido que contém esse elemento é de quanto? Bom, em primeiro lugar, vamos ter que descobrir que bendito elemento é esse, né? O estado fundamental é esse, então vai ficar como? Aqui tem 2, aqui 4, mais 6, 10, aqui mais 4, 14, então o elemento X tem número atômico 14. O elemento X tem número atômico 14. Examinando a tabela periódica, que nós já havíamos pegado anteriormente, deixa eu me colocá-la aqui. Está aqui. Nós temos que pegar o elemento que tem número atômico 14. O elemento que tem número atômico 14, está bem aqui o rapaz, é o silício. Na tabela que nós já estudamos, até apaguei anteriormente aqui, é SiO2, né? O Si, ele é da família 4A da tabela periódica, a família 14, significa que ele tem carga 4+, Quando eu ligo ele com o oxigênio 2-, que é para fazer o óxido, eu faço o balanço de carga aqui. Vai ficar como isso? Isso aqui vai ficar Si2O4. Simplificando, vai ficar SiO2. Então, o que nós estamos procurando é o SiO2. Eu vou pegar a tabela dele e colocar... Vamos dar uma relembrada na tabela dele, tá bom? Vamos voltar. No SiO2, ele falou lá no começo do problema, que em 100 gramas do composto, que é o que ele está perguntando, tem 46 gramas de óxido de silício. Lembre-se aqui, olha. Em 100 gramas de composto, tem 46 gramas de óxido de silício. Então, a resposta certa é essa. Vamos descrever aqui. SiO2 em 100 gramas de amostra, que é esse composto esquisito aí que nós estamos conversando. Eu tenho 46 gramas de SiO2. Resposta certa, a letra é bem tranquila, não é verdade? Beleza. Próxima questão, questão 57. Comparando os compostos empregados na preparação dessa vitrocerâmica, os óxidos formados por compartilhamento de pares de elétrons correspondem a quais componentes? Eu vou pegar de novo a tabela e colocar para cá, tá bom? Porque vamos precisar dela. Toda ela bonitinha, tá bom? As regações químicas, elas podem se dar de três maneiras. De modo geral, é claro. Primeira maneira, que nós chamamos de ligação iônica, né? A ligação iônica, conforme nós já falamos, é a ligação de um metal com um ametal. E essa ligação se dá por meio de doação de elétrons. A doação de elétrons ocorre da seguinte forma. O metal, ele tem o elétron e ele doa esse elétron para o ametal, de modo que os dois tenham configurações de gás nobre. De modo geral, o que ocorre. A ligação covalente, também conhecida como molecular, é a ligação que ocorre entre o hidrogênio e o ametal. Entre o hidrogênio e o hidrogênio. E é claro, entre a metal com a metal. Essa ligação se dá por meio de compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons. Então, a pergunta do problema... Ah, sim, e a última, é claro, né? Ligação metálica é a ligação que ocorre entre metais. Notadamente, entre os átomos que constituem, por exemplo, uma barra de ouro, uma barra de platina, um fio de cobre, você tem um encadeamento de átomos, de metais, por meio de uma estrutura que nós chamamos de nuvem eletrônica. Essa é a ligação metálica, a ligação que existe entre metais. No caso do problema da questão, ele fala especificamente de compartilhamento de elétrons. O compartilhamento de elétrons ocorre na ligação covalente. E todos esses compostos, a grande maioria dos compostos que nós estamos vendo aqui são iônicos. Aqui, olha, potássio com oxigênio, ligação iônica. Magnésio com oxigênio, ligação iônica. Sódio com oxigênio, ligação iônica. Fósforo com oxigênio. Fósforo é ametal. Ametal com ametal, com oxigênio é ametal. É ligação covalente, que é a ligação que ocorre por compartilhamento de elétrons, está claro? Aqui eu tenho cálcio com oxigênio, metal com ametal, a ligação iônica. E finalmente, silício, que é um ametal. Portanto, vai ser a ligação covalente também. Então, a pergunta do problema aqui, qual deles vai ter compartilhamento de elétrons? Então, vai ser o P2O5 e o SiO2. Ou seja, está numerando aqui, composto 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os compostos 4, compostos 4 e 6. Resposta certa é a letra D. Bem tranquila, né? Próxima. Leia o texto para responder as questões de 58 a 60. A principal causa das úlceras gástricas é a contaminação pela bactéria estomacal Helicobacter pylori. O diagnóstico para detectar a presença dessa bactéria pode ser feito por um teste simples em laboratório. O paciente ingera um líquido contendo ureia marcada com o isótopo de carbono 13. No interior do estômago do paciente, se houver presença dessa bactéria, a ureia reage com a água e forma dióxido de carbono e a amônia, que é o NH3. O dióxido de carbono entra na corrente sanguínea e é expelido na respiração na forma de CO2, marcado com carbono 13, que é detectado por um instrumento de medida. A quantidade de nêutrons do isótopo, do átomo de carbono, expelido na bactéria, no teste da bactéria, H. pylori, é de quanto? Observe a molécula de CO2 que nós estamos analisando aqui. O CO2 tem um carbono e dois oxigênios. A análise que ele está pedindo aqui é do carbono. Se nós usarmos a tabela periódica direta, nós perceberemos que a massa do carbono vale 12 e o número atômico dele vale 6. Isso é o que nós chamamos de carbono de massa 12, é o isótopo 12. Mas a pergunta do problema não se refere a isso. A pergunta do problema é o paciente ingere um líquido contendo ureia marcada com o isótopo de carbono 13. Isótopo 13, senhores, significa que a massa do carbono que nós estamos estudando para este caso, somente para este caso, vale 13. Então, quanto que é a massa desse carbono? 13. Qual o número atômico dele? 6. Porque isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, porém diferente de número de massa. É um átomo mais gordinho. Da tabela periódica, nós percebemos que a massa do átomo de carbono tem número atômico 13. 6. Mas a massa dele vale 13 agora. O que é o número de nêutrons? O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Como a pergunta do problema se refere ao isótopo, a massa vale 13, o número de prótons vale 6 e, portanto, o número de nêutrons vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7. Portanto, a resposta certa qual vai ser? Letra C. Muito legal essa questão. Bem detalhada, né? Finalmente aqui, questão 59. A molécula que contém o isótopo de carbono 13, que é inspirada no teste respiratório para a detecção da bactéria H. Pylori, qual é a sua geometria? Qual é a geometria dela? É gás carbônico na CO2. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. E o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, por ser da família 6A da tabela periódica. Quando ele faz ligação com o carbono, a ligação, observe que os átomos de carbono ficam completamente ligados, fica tudo abertinho, né? Cada específico, não sobra par eletrônico no átomo de carbono, que é o elemento central. Consequentemente, não tem tensão na molécula, então forma uma linha. Nós dizemos, portanto, nesse caso, que a geometria dessa molécula de CO2, ela é o quê? Ela é linear. Aqui é bem simples. Olha, o aluno que estiver assistindo minha aula, por favor, revisa meu material de geometria molecular que vai passar o link aí para você. Tá bom? Foi fácil essa. Próximo. Questão 60. Última questão da prova. Ele fala o seguinte. Com base no texto, a equação balanceada que representa a reação química entre a ureia e a água e que ocorre no estômago da pessoa, contaminada com a bactéria H. pylória, é qual? Bom, no primeiro caso aqui, vamos analisar aqui pelos dados do problema, né? Eu vou pegar o texto e vou trazê-lo para cá. Muitas vezes, você pode pensar que você está pedindo para você escrever uma reação um pouco mais complexa. Complexa não é o caso. O que se pede aqui é a interpretação de texto apenas. Deixa eu pegar o texto aqui. Está aqui. Olha o que ele fala nessa questão. Está aqui. Olha o que ele fala nessa questão. A principal causa... Aí ele continua aqui, olha. A ureia, que é essa substância, NH2CO, ela reage com a água, ele fala, né? Está aqui. A ureia reage com a água. Reage com o H2O. E forma... E forma, está aqui, olha. O dióxido de carbono, que é o CO2. E a amônia, que é o NH3. Acabou. Entendido aqui? Então, baseado na minha interpretação do problema, eu consigo já escrever uma equação relativamente complexa. Observe que aqui, sem recorrer sequer a balanceamento, eu percebo que a que mais se aproxima da minha resposta seria a letra B. Aliás, é a letra B. Porque nenhuma outra vai bater. Está vendo? Aqui produz NH3 e ácido carbônico. Pelo amor de Deus, não é o caso. Aqui produz hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. Aqui, sei lá o que é isso. Então, vamos lá. Então, a resposta certa, qual vai ser? Vai ser a letra B. Morreu aqui. Olha, não é complicado, aluno do primeiro ano. Não é complicado. Só que, para fazer essa prova bem rápido, é necessário estudar bem detalhadamente todo o assunto. Está bem? Bom, vamos continuar aqui. E bons estudos. Caso você precise de ajuda, queira estudar conosco, entre em contato. Nós temos horários presenciais e também nossas turmas online, através da nossa plataforma. Grande abraço e bons estudos. Obrigado. 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 Obrigado.